Bom dia meus amores, gente do céu, sabe com que você está vendo aí esse homem corajoso tonto, disse que agora vai pegar Lázaro de qualquer jeito, não vou pegar ideia, me conte, não é Lázaro mas não, e como é? É Cereal Quilo, hein? Cereal Quilo, diga de novo, Cereal Quilo, comece, até só de ouvir eu quero falar errado também, diga de novo, você não está assistindo o jornal não, eu não mesmo gosto não, ontem eu estava assistindo o jornal e a moça, a âncora do jornal, falou bem assim, o Cereal Quilo, é Cereal Quilo, Cereal Quilo, cadê o Cereal e o Quilo? Rapaz, eu estou do Lázaro, é Cereal Quilo, não sei o nome, Cereal Quilo, não sei o nome, Cereal Quilo, Cereal Quilo, Cereal Quilo, não faz, não, eu, 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 me conte, como é que tu vai pegar esse Cereal Quilo, não, pegar eu não vou, você falou que ia pegar, que você é cabra macho, não, é porque você não ensina o pessoal dele, pegar eu não vou, Você disse que ia pegar, não, eu falei que eu tenho a ideia de pegar, então, me conte, mas se eu andasse, se eu andasse, ia botar o gibão, oi, 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 E alassá-lo. Não, calma, chocolate, homem. Oh, desculpa. Pegava uma corda, eu e meu amigo, se nós dois não fosse cadeirante. Quem, menina? Eu e Marcelo Ribeiro. Homem. De lá do Tucano, Bahia. Homem. Se nós dois não fosse cadeirante, nós ia cair na Catinga. E ela é mó sua, mó pé do cão. Como é que ele tomava? Nós ia pegar ele pelo chifre. Nós? Tá por fora do nosso. Você e Márcia? Eu e Márcia. Nós ia pegar... Mas, coze. Não, eu tava passando pelo hoje de manhã. Pelo telefone, passando por ele. Não, eu me vesti todo de bom. Um cavalo bom. Oi? É, uma corda boa. Você era o Lampião, Márcia, era a Maria Bonita, era? Nossa, mas tá, já. Você é bicho, rapaz. Aceita a polícia. Não, é sério. Você pode se calar, por favor. Por favor, avô. Sou grave. Aí, escute. Aí, o que aconteceu? Nós ia pegar a corda. Hã? Cair na caatinga. Sim. Sabe aqueles cachorros de caça? Hã? Nós é igual. Homem. Nós ia farejar ele. Ia sair farejando o chão. Farejar e quando achasse ele. Hã? Ele podia estar com faca. Isso de abacota. Facão de abacota. Podia estar com o que for. Nós ia pegar ele pelas orelhas. E entregar a polícia. Nós entregávamos. Entregávamos. E não batia, não. Porque se eu não ia falar, você se mijava. Oi, tá vendo, gente? É, esse cereal... Esse é meu marido cabrão macho. Brinque. Esse cereal quilo, por isso que... Nós falamos de rir, nós falamos de cereal quilo. Chama! Não, e oi? Diz de novo. E eu vou te alusar. Como é o nome? Não, está com passada já. Não, amor. É que eu não sei falar. Cereal quilo. Cereal quilo. Aí, escute. Eu lembro quando eu era rapazinho novo. Morava no sítio e o meu avô dizia... Lavei ele? Não, na história não. Deixa eu dizer. Conte, filho. Aí, meu avô dizia bem assim... Dominha, que Dominha era minha avó. Amanhã, vamos matar aquele frango pra fazer um pirão. Minha avó... E o que é, meu velho? Não pode falar, não. E o que foi? Se for lá, o bicho carne é muito ruro. Não se pega mais nenhum. É. O medo. O medo faz com que ele cura. Aí, um dia, meu avô testou. Aí, disse bem assim... Vamos matar aquela galinha pedreiro amanhã. Galinha pedreiro. Aí, quando nasceu no terreiro, cadê a galinha? Tinha caído no motor, no isolado. Apareceu com cinco dias. Ela é mais inteligente do que certas gêmeas. Apareceu, ó, hein? Não, não. A coada. Ei. Bem assim é o tal do serial quilo. Ei, ela é mais inteligente do que certa jeito, não é não? Bem assim é o tal... Escuta. Bem assim é o tal do serial quilo. Olha. Eu vou ver por quê. Hum. Todo mundo hoje tem um rádio. Hum. Todo mundo hoje tem um celularzinho. Aham. Então, o serial quilo deve ter um rádio e um celular. Né? Aí você liga a televisão. Tá lá passando. O serial quilo tá passando em tal lugar. Aí a polícia vai em cima. Só que ele já escutou no rádio. Ele aí... Amor, você é demais, cara. Não, sério. Ele já abriu. Qual é o meu nome? Serial quilo. Aí escuta. Aí ele já abriu. Aham. Não tá ali mais. É, já? Ô, espertona. Aí ele liga o rádio de novo. O serial quilo atacou uma vítima não sei aonde. A polícia vai atrás dele e já abriu de novo. O segredo é o quê? Na surdina. Aí vai você e Márcio na surdina. Não, não é que nós vai. Se nós andassem, nós ia. Como é que ele pega o serial quilo? Vou dizer a vocês. Gente, amassi tudo. Fique tudo tão maciota. Pare de falar na imprensa. Pare de falar no rádio. Fique de bituca. Fique de bituca. Quando ele pensar que a coelha baixou, ele dá as caras. É nóis. Quando ele dá as caras, a caatinga cai em cima dele que nem cachorro. Quando cai em cima de uma perra de carne. Aí traz. Agora, enquanto a pessoa fica... Ele passou ali. Ele teve aqui. Ele tá escutando. O serial quilo é isso, velho. Ele não quer saber de história, não. Eu quero saber se você, mas Márcio, vai pegar mais. Aí o que acontece? Ele abre. Não pode fazer isso. Ele tá na surdina. E pega ele na caatinga. Um caba desse, ele... E Márcio concordou? Não. E Márcio, se nós andássemos, nós ia atrás. Nós ia atrás, porque o serial quilo é complicado. Lampião e Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita. É bom, Márcio. Pode lascar, Jô. Pode Lampião e Maria Bonita. Você pegou... Você vinha pra gravar pra tirar onda, hein? Não, amor. Imagina. Gente dos... Gente, vocês estão vendo como ele tá bonitinho, gente? E quando eu sou feio? Quando eu sou feio? Nunca, meu amor. É lindinho sempre. Agora eu queria ver a sorte desse serial quilo. É que eu não ando. Deixa eu andar... De que, meu filho? Serial quilo. Ele ia pisar em bosta. Eu comprei um cereal. Um quilo de cereal. Minha amiga, né? Eu tô dizendo não. É imprensa. E foi? O serial quilo fez uma vítima. Você liga o rádio. O serial quilo fez outra vítima. Não é ele, não. Ele tá dizendo não. É ele lá. Desculpa, meu filho. O nome dele era Lázaro. Não é mais rão. É o que agora? Cereal quilo. Cereal quilo. Eu comprei um quilo de cereal. Você tá falando assim. Pô, você tá com brincadeira? Agora, você vê. Antigamente, você ligava a televisão. O legal seria se eu lhe camuflasse. Não, o que eu lhe camuflasse? Eu ia dar aberto pra ele me ver. Eu ia cobrir você todinha de peninha de galinha. Vai perder tomadinha aquela época. Peninha de galinha. Peninha de gai-nizé, como diz o povo. Não, não pode besteira. De guiné. Não, não pode besteira. Aquela cozinha do cu quando foge. Vai começar a falar besteira. Pra você se camuflar, pra ele me ver. Não, pra ele me ver. Não, eu sou bicho. Eu ia botar um rolo de fumo no bolso. Pra quê? Eu ia... Você ia fumar? Não, calma. Com essas pessoas que se furtam. Você pega um rolo de fumo, bota no bolso. Um pedaço na boca, pra ele masticando. E um dente de ar amarrado no pescoço. Não, uma corrente de ar no pescoço. Não, um dente embaixo do dente. Uma corrente. Um dente de ar só. Porque nós vamos botar uma corrente de ar só o dente. Ah, meu filho, quando ele aparecer, cadê ele se furtar mais? Se furta não. Aí ele vai pensar que você é a caipora. É, caipora. Ele ia tomar... Pé, eu tô a 10. Ele ia tomar sozinho. Que você mais macia da... Que eu pegar ele na corda. E trazer ele e entregar a justiça. Pega aqui, o senhor é o quilo. Tá preso? Eu não, eu sou assim. Tá vendo que o bicho tem sorte, gente? Tem, meu filho. Tem sorte, porque eu não olho. Rapaz, tem mesmo. Eu acabo de sorte. Tô dizendo, tu tem... É mesmo verdade? Não, se eu andasse, ele pisava em bosta. É verdade. Eu ia cair na caatinga, por dentro de valado. Eu ia pegar ele. Eu ia pra onde ele tá, onde ele tá mesmo? E eu boto fé nisso. Não, tá. Corajoso como é tu. É quem? Tá não. Ah, eu comia no dente. Trazia ele aqui, ó. Não é não? Não é, cara. Corajoso como tu é. Não, a sorte dele é que eu não ando e eu não moro lá. Porque se eu morasse, adeus será o quilo. Ah, oxi. Eu... Adeus. Comia todo com leite. Não, comei não. Tem que entregar a justiça. O quê? O cereal. Como é, mãe? Nós comia todo com leite. Quem é com o meu leite? O quilo do cereal. Não, tá bom essa porra. Não, tá bom. Nós comia todo com leite. Você tá com passada, rapaz. A gente tá no certo, você tá com brincadeira. O que é essa porra? Ah, cara da porra. Você tá com brincadeira. A gente tá lá no sério aqui. Gente, deixa aí seu like. Não é bom do like. Você tá com brincadeira. Compartilhe, meus amores. Ah, foi legal. O ânion e o quilo do cereal. É não, gente. Gente, a cara é burra. Ela não assiste jornal. Ela não assiste jornal. Eu assisto, né? E quando eu ligo, antigamente era... Morreu dez de coroca. Matou quatro de coroca. Sexto é internado de coroca. Agora nem assim mais, agora é. O cereal quilo fez uma vítima. O cereal quilo passou ali. O cereal quilo passou lá. Antigamente era lá. Agora cereal quilo. Muito. Eu já que não entende, é idiota, não entende. Sou idiota. É, idiota. Não entende, você não entende. Você não entende. Não entendo não, meu filho mesmo. E você tá me gravando pra quê? Pra fazer a alegria do povo. Você tá se chamando de palhaça? Não, imagina. Chamou de palhaça, não foi? Chamei não, filho. Chamou de palhaça? Não. Tá bom, pode. Mas vamos morar no circo? Pode só morar no circo. Beijo, meus amores. Beijo de luz. Peça ao povo pra se inscrever. Gente, e é sério, gente. Não, é cereal quilo. Se inscreva no canal. É uma delícia com leite, gente. Amor dela. Deixa o joinha. Compartilha. Ajuda a gente a crescer. É sim, meus amores. E vamos pegar o cereal quilo, se Deus quiser. É, um quilo de cereal pra nós comer com leite é uma delícia. Você faz assim e acabou, né? Beijo, meus amores.